E chegou a hora de matar a saudade da bola aqui no Ronda Geral. Vem pra cá, Fábio. Bora, Márcio Augusto. A gente vai contar a segunda parte, que diga, né? Daquela história do título rubro-negro, né? Isso. Que a gente começou ontem. A conquista da popular orelhuda, a taça da Copa do Nordeste. O primeiro jogo foi na Ilha e o Sport abriu vantagem de 2 a 0. Mas aí tinha a decisão lá na Arena Castelão, no Ceará. O Ceará tinha que reverter essa vantagem. Vamos ver a história desse jogão aí. Empurrado por mais de 60 mil torcedores, o Ceará precisava ir pro ataque. Mas esbarrava na boa defesa do esporte. Anderson cabeceou, mas longe do gol. A falta de Ricardinho, essa passou perto. O Leão contra-atacava e levou perigo com o Endel. No cruzamento por baixo, Magno Alves desviou de magrão. E encheu a torcida de esperança na Arena Castelão. 1 a 0. Mais um gol e o jogo iria pra pênaltis. Essa bobeira da defesa do esporte, quase que esse gol sai. Ricardinho perde. Que sufoco, hein? Mas só no primeiro tempo. Porque no início do segundo, a jogada do esporte começa pela lateral direita. E vai parar com Ailton derrubado dentro da área. Pênalti. Cobrança de Neto Baiano, forte, no meio, pra fazer a festa dos rubro-negros que viajaram até Fortaleza. Magno Alves ainda tentou tirar a desvantagem. Não teve jeito. A taça e o tricampeonato do Nordeste eram rubro-negros. Nós fomos campeões. Lá em Pernambuco nós ganhamos o primeiro jogo ao meu comando. Lá a gente foi campeão. A festa foi grande na chegada ao Recife. Com desfile noturno em carro dos bombeiros. Era o Leão comemorando a conquista da Orelhuda em 2014. Tá aí, conquista rubro-negros de 2014. Amanhã a gente vai contar a história da conquista tricolor da mesma taça que foi em 2016. Tá bom, Rob? Valeu, Fábio. Até amanhã. Até amanhã.